A polícia do Paraná indiciou o ex-deputado estadual acusado de dirigir bêbado e matar dois rapazes no acidente em maio. Fernando Carli Filho vai responder por duplo homicídio com dolo eventual, quando a pessoa assume o risco de matar mesmo sem intenção. O inquérito concluiu que ele dirigia a 167 km por hora. O advogado do ex-deputado disse que só vai se pronunciar depois de se informar sobre o inquérito oficialmente.